Por que que tá tão baixo assim? É normal mesmo? Ó, a altura padrão é 1,60m, né? Ó, é 1,60m, né? Só que o arame aqui não tá muito esticado, então ele baixou. Isso aqui a gente segue um padrão. E porque também, se você for... Não quer fechar? Pode deixar agora, daqui a pouco eles voltam. Se você for colocar mais alto, na hora de você trabalhar, raliar a caixa, essas coisas, você vai ter dificuldade, né, pra trabalhar, né? Uma pessoa alta, ela vai trabalhar, né? Mas então, uma pessoa mais baixa, vai ficar difícil pra ela, vai ficar alta, raliar a caixa, pentear, né? E aqui, a cobertura, você sentiu um resultado assim, imediato aqui na cobertura? Não, o da cobertura aqui é pra proteção, né? Pássaro, né? Morcego, chuva de pedra. Se caso ocorrer, não, claro, pedra pequena, né? Porque se for pedra grande também, isso aí também não resiste, né? Obrigada. Obrigada.